Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um videozinho de terror, Notes of Obsession E vamos logo que eu tô sem paciência já e simbora, mano Eu não sei do que se trata esse jogo Também Mas aparentemente é uma nota obsessiva Mentira, eu acho que não seja isso mesmo, mas a portinha não tá Olha a minha família, mano Ah, eu sou ela, eu tenho pernas? Não Jogo ruim Olha o meu filhinho, mano Eu sou ela, meu marido O nome dele parece ser José Dá pra abrir alguma coisa? Dá pra abrir porra nenhuma, né? Já começa assim também O que porra é essa, mano? Tem uma faca, alta Porra, já começa assim Caralho, velho, nem foi tão assustador assim, mano Por que eu me assustei tanto? O que porra é essa? Vai botar no bolo esse bagulho aqui? Olha a matriarca Legal, chuva Bonito, bonita chuva Armário do caralho Abajur Muito bonito também Olha os quadros, velho Que quadros mais belos, né? Eu tenho um ótimo gosto mesmo Tá, eu vou vir aqui Eu vou ali depois Se eu sobreviver já, né? Porque tá foda Eu quase desmaiei ali Né? O que é isso? Ah, sim Entendo muito Pode crer É O que é isso aqui Tá jogado no chão, mano? Levanta isso aí Levanta Pelo amor de Deus Alô? Eu pareço ser milionária Só pareço mesmo Não abre Pô, como assim não abre? Não abre lá de fora Não abre lá de dentro Não, tem que subir, velho Tá, antes de eu subir Não dá pra correr não, amiga? Não abre Antes de eu subir Vou checar aqui Pra saber se tem mais algo Praia Acho que eu tava marcando de Nessa praia Kama Sutra Que que é isso, gente? E o filme de vocês? Que que... Mais um História História do Kama Sutra Meu Deus, velho Que absurdo, mano Porra Olha o nenê Foda-se Tá, vamos subir logo Ai, meu Deus Oi? Ai, que porra é essa? Ai, meu Deus É a nota mesmo Da obsessão? Ah, fala no teu cu Depois eu vou aí Ai, que horrível Ai, meu Deus Ai, caixinha de música Demoníaca Demônio Ai Ai, filha da puta Ô, filha da puta, velho Por que tanto barulho? Ai, velho Não posso gritar, não Eu vou estourar minha boca Calma aí Véi, quanto meu filho ali Caralho Caralho Quanto meu filho tem Essa televisão aqui 48 polegadas 4K Nossa Senhora Mano, eu juro que eu vi Um a mão segurando aqui, velho Que horrível Ai Mano, eu tô muito assustada, velho Ai, caralho Meu Deus Eu me assustei Eu me assustei com ele Elefantinho Ai, que horrível Ai, meu Deus Eu não quero mais Ai, eu só Notinha do caralho Tá Meu Deus Tô mudando de cor Tô virando de smurf Que porra é essa? É, botão direito do mouse É pra abrir e fechar a música Pra ativar Botão esquerdo Pra ativar a música Ok Interagir com os símbolos Ok Que porra é essa? Calma Eu acho que eu tenho que manter Isso aqui A vivo, né? Aí Que porra é essa, porra? Ai, eu tenho que manter A vida girando? Que vida, porra? Eu tenho que manter Isso aqui girando? Onde tá o outro? Ai, tá aqui Ai, enfiar no cu, caralho Não, calma O que é que tá passando? Qual é a programação? Programação Pau no teu cu É isso Abre, vai Nossa, velho Que medo Caralho Será que aqui é Safe point? É porra nenhuma Filha da puta Abre Por que não abre? Não tem ninguém Não tem ninguém Ai, piro Olha, caralho Mano, o que que Ponto tá acontecendo? Não abre Ai, abriu Ai, seus ursinhos Filhos das putas Contra pra agachar? Ai, era só o que me faltava mesmo Tá Ai, filha da puta Que pau, caralho Tá, não entra aqui Ah, tá aqui Ué Ô, demônio Ai, tá aqui Porra Eu sou surda, gente Desculpa Ai, não me olha não Onde tá o outro? Será que eu demoro pra caralho? Ai, tá aqui Vai, vai Caralho, tem outro? Ah, não Ah, não Tem sim Calma aí Olha Ô, meu Deus Que porra é essa? Pô, da Cipão Tocou, caralho Amiga Adivinha quem é É isso? Acabou? Ah, não Calma, não Ai, que sonho, né Velho É foda É Ah, não Aqui não, né Não, não Tão muito sacada Nossa, eu babei tudo Já achei um filho da puta aqui Outro também O que acontece se eu deixar isso aqui Vé, ficar no Não sei o que eu tô falando Sai daqui Sai, para Parou Tô com medo Agora fiquei com medo Isso foi horrível Vai, filha da puta Pega tudo Alô? Que porra foi essa, velho? Ai, calma Será que já acabou? É que eu não sei, mano Eu não sei ver coisas Será que Ai, meu Deus Canta Nossa, são Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Filha da puta Tem que girar Filha da puta Eu tô falando louca já Tô louca 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 de beijar na boca Calma, tem por aqui Aqui Vai, caralho, sai, sai Vai caralho, sai, sai Que porra foi essa? Que? Eu posso ligar? Como é que tem um bicho aqui, mano? Para de cantar a música do caralho Sai daqui Sai daqui Sai Eu tenho que ir para aquele quarto ali, velho Ai, era só o que me faltava mesmo Tem mais coisa por aqui? Eu tenho que ir para aquele quarto ali, velho Meu Deus, eu vou morrer Não vem aqui não Não vem aqui não, não vem aqui não Meu Deus, eu vou morrer Puta que pariu Caralho Ah, tá Falta dois só Eu achei que recetava Ai, que que Graças a Deus, velho Nossa, achei que recetava Só faltam dois, mano Tá, de boa Calma aí também, né Que eu tenho Babei Ai, caralho Nossa, velho Ali, ó Olha ali Desgraçadinho Eu falei que faltava aqui, mano Ai Ai, vagabunda Não é Eu fui enganada Cadê o outro, porra? Mano, cadê o outro bagulho? Ai, eu não sei onde está o outro, mano Onde eu não fui? Peguei aqui já Para destacar a música A canul A canul Onde está outra coisa, velho? Outra coisa Ai, meu Deus Cadê outro símbolo? Só falta um símbolo, velho Só falta outro símbolo Tá no bicho, né, mano? Ai, fodeu Meu cozinho Um anal mesmo Puta que pariu Cadê o outro? Caralho Caralho Achei, filha da puta Pacete Finalmente, velho Puta que pariu Pega essa porra Nossa, esse bicho está fudido agora Ai, meu Deus Caralho Caralho Ixi, que grosseria Nossa Era o marido dela Era o marido dela Criar que estúdio era o nome? É isso Pô, muito foda Bem da hora, velho Gostei Gostei pra caralho mesmo Pô, eu não entendi porra nenhuma Na verdade Não bem falar Quem era aquele bicho? Era o marido dela mesmo? Ou era só um bicho mesmo, né? Bom, gente Mas é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo E se você gostou Comenta aqui embaixo O que você achou também E é isso, velho Um beijo pra vocês Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau